G-G-G-G-Cris forte do funk Igual o G-Cris Cê não vai encontrar Chama, chama Chama que chama, chama Chama, chama Chama que chama, chama Chama, chama Chama que chama, chama Violentamente bate essa bunda com força Desce Desce Louca Sobe Louca Desce Louca Sobe Louca É, você aí que tá parado aí É, você pensa que eu não sei o que você fez no baile passado Você jogava o peito Você jogava o rap Você jogava o peito Você jogava o rap Tu descia Tu subia Jogava a bunda lá embaixo Tu descia Tu subia Jogava a bunda lá embaixo Tu descia Tu subia Jogava a bunda lá embaixo Você jogava o peito Você jogava o rap Você jogava o peito Você jogava o rap Tu descia Tu subia Jogava a bunda lá embaixo Tu descia Tu subia Jogava a bunda lá embaixo Tu descia Tu subia, jogava a puta lá embaixo DJ Chris, fonte do funk Igual DJ Chris Cê não vai encontrar Chama, chama Chama que chama, chama Chama, chama Chama que chama, chama Chama, chama Chama que chama, chama Violentamente, bate essa bunda com força Desce Nuka, 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 Nuka Desce, nuca, Nuka, 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 Nuka É, você aí que da parada aí É, você pensa que eu não sei o que você fez no baile passado Se você jogar esse peito Você jogava o rabo Tu descia Tu subia Jogava a bunda lá em baixo Tu descia, tu subia, jogava a bunda lá embaixo Você jogava o peito, você jogava o rabo Tu descia, tu subia, jogava a bunda lá embaixo Você jogava o rabo